Olá minhas amigas e meus amigos, eu vou cantar e tocar o hino número 118, Fiel Salvador é Jesus. Fiel Salvador é Jesus, o meu Rei, o meu Poderoso Senhor, estando em perigo refúgio terei a sombra do meu Redentor. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir, Jesus tem por mim entranhável amor, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. Por nome de Jesus, o Senhor me chamou, minha alma preciosa lhe é, com seu grande amor ele me circundou, firmou-me na graça e na fé. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir, Jesus tem por mim entranhável amor, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. A fúria das águas jamais temerei, Jesus me dará sua mão, passando no fogo não me queimarei, com sua fiel proteção. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir, Jesus tem por mim entranhável amor, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. E aí Amém. 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 Eu seja louvado. Amém.